Música Olá, o meu nome é Simone, tenho 15 anos e venho de representar a escola secundária de Santana. Olá, eu sou a Inês Calabito, tenho 14 anos e venho de representar a escola básica integrada de Boar. Olá, meu nome é Jack Carvay, tenho 15 anos e faço parte da escola básica do Código de Estrema. Olá, eu sou Bruna Martins, tenho 15 anos e venho da escola Michel Jacometi. O meu nome é Adriana Borges, tenho 15 anos e sou da escola básica integrada de Boar. Eu quis participar neste projeto porque também tenho vontade de intervir e de aprender mais sobre a cidadania e também sobre como funcionam as políticas dentro do Conselho de Cisimbra. E também tenho interesse em fazer parte deste projeto coletivo. As expectativas são sempre boas. Isto é um projeto também que ajuda os jovens a aprender muito também sobre cidadania e também contribuírem com as suas ideias, as ideias das suas escolas também, para uma melhor participação da juventude na política cisimarense. Eu decidi experimentar, não estava à espera de como isto seria, mas depois de entrar, acho que percebi que isto nos afeta, que nos faz ter mais cultura. Acho que consigo mostrar mais os outros meus pais do que antes não conseguia. É o terceiro ano que participo. Estou muito sendo aprendido como as coisas se emocionam cá dentro. Acho que as pessoas não se falavam fora do debate de comportamento. Estavam sempre ali a atacar umas às outras, a tocar reuniões. Mas não, aqui o companheirismo é muito grande. Faz-se amigos, faz-se novas amizades e algumas até dão um bem para a vida. Sinceramente eu não sabia que isto existia. Mas vieram-me convidar porque acharam que eu tinha preferido para isto. Mas depois quando percebi o que é que isto é, eu gostei bastante. Comecei a perceber que isto é importante porque é uma experiência enriquecedora para nós. Mais uma experiência. É fantástico que eu gosto. Este projeto fez-me um desinibido. Eu não era muito participativa e acho que hoje me jurei. Acho que hoje participo cada vez mais e orgulho-me disso. Dá trabalho porque nós temos que nos forçar para encontrar as propostas. Mas vale a pena porque após os tempos nós vemos que essas propostas vão ser realizadas. E vale a pena ver que o nosso trabalho foi realizado, foi explorado. Eu acho que sou uma pessoa mais informada e nesse aspecto até eu já vi vários colegas meus até terem uma opinião diferente sobre a Assembleia. E nós temos a função, temos o papel de informar os nossos colegas como é que isto é. Tirar aquela opinião que eles têm, que por vezes está errada, e fazer-vos abrir um bocadinho mais a mente para isto. Normalmente os colegas da minha turma dizem sempre Ah, vais ali para a Assembleia de Jovens, é aquela coisa assim, os cromos, não é? E então eu digo-lhe que na verdade não é se ele viesse. Ele veria que não é bem assim, que ele iria aprender imenso para a vida. Isto são coisas que nos marcam, que conseguimos levar para o futuro, que não sabemos. Cresci, aprendi, alarguei os horizontes e descobri que até gosto da área política. Não é aquilo que eu quero para mim, mas é uma coisa que eu descobri que gosto, estou mais atenta às notícias e tudo. Algumas coisas eu realmente fiquei a conhecer melhor e também a ajudar-me a mim como pessoa a perceber melhor como funciona em algumas coisas sim. Outras que o passado funcionavam de pior maneira, fiquei agora a conhecer e fiquei bastante contente também. A maneira como as coisas funcionam, tudo muito bem. Acho que agora mostro mais interesse pelo futuro do Conselho, por isso eu espero que o Conselho seja sempre melhorado, que seja o melhor, que se destaque ao turno do portal. E também nesse aspecto é um projeto muito importante para mim, vou formar 4 pessoas e também para o meu futuro eu seguir a vida política. É uma relação que eu tenho, que ninguém só gostou de fazer e posso começar já aqui a pensar no futuro. Posso ter um cargo de melhor ou também continuar aqui no Conselho de Sesimba, uma coisa que eu gostaria mesmo muito. Claro que sim, acho que temos vindo a mostrar, nós mulheres, que também conseguimos ter poder e não só os homens como antes era. E nós conseguimos demonstrar que também conseguimos fazer o que os homens falaram. O que eu vejo é bom, o que a gente trabalha é sempre, o que a gente trabalha aqui na Assembleia é sempre recompensado na Assembleia Municipal. Por isso eu acho que o trabalho tem sido bom. Até porque eu pensava, sinceramente, eu pensava que a política era uma seca. E quando vim para aqui eu descobri que não é. As pessoas são amigas, as pessoas são, sei lá, e estão a fazer pelo nosso país. Neste caso, por esta simbra. A política não é seca, a política é tudo, não é? Nós temos que escolher o que queremos para nós. Nós temos que mostrar interesse, temos que estar atualizados nas coisas. Se queremos melhorar, se queremos evoluir, não é? mudança, 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 mudança e mudança. Legenda por Sônia Ruberti